Oi pessoal, olha esse caso aqui que interessante, é uma úlcera varicosa, uma úlcera venosa, uma úlcera já de 20 anos, um rapaz relativamente jovem, ele me procurou e relatou que já vem sofrendo há mais de 20 anos com essa úlcera. Então nós aqui estamos passando uma pomada adequada e usando a terapia fotodinâmica. E eu acredito que se ele pegar firme no tratamento, depois eu trago o retorno para vocês, a gente consegue melhorar o quadro dessa ferida. Ele tem um edema importante em membro inferior, nós já passamos o medicamento à base de furosemida, ele também vai usar o V-Castem, que é para melhorar a circulação e também vai usar um cicatrizante em casa, o Fitoscar. Então aqui nós estamos usando uma pomada especial com um fotossensibilizador e utilizando aí as luzes vermelhas, que é um anti-inflamatório e vai estimular esse medicamento azul, que nós sabemos que é bactericida, né? E também aqui no caso a Amber, que estimula o colágeno. Então eu tenho esperança que esse paciente se recupere, mas é preciso que ele venha fazer o tratamento. E eu vou trazer para vocês o resultado final, caso ele faça o tratamento. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.